Pro, entregou na ponta direita para Jair Gonçalves, Jair Gonçalves fica com a bola para o setor da direita, suspendeu, provoca o gol, atenção, tem leibinha, subindo, amortezor de cabeça, deu ali para o Ronaldo, final, é gol! Ronaldo, está em pulo de direita, quando são decorridos, 24 minutos de jogo para a etapa completar, rebatir a defesa do Corinthians, a vela de Caimio para o Ronaldo, que suminava de estabilidade do presidente, o tempo da cabeça, olha aí! A direita do Brasil não passa, eu sou Almeida, a dor da batista, não tomava a realidade em padrão. Quem pensa que o Palmeiro é o Tepa, Palmeira já é o Tepa, não, Palmeira tem o lado em mim, e também tem o leão, pode me faltar tudo na briga, e eu não reclamo não, se eu não quero que me parte, o gol do Ronaldo, a galera está em pulo de caixão, entendeu como falo da entrada de Luiz Pereira, o Palmeiro vai lá, dá um tapinho nas costas do Reisinho do Parque, vai descer o Aldiverde, Carraga Ronaldo, abriu na ponta direita para Jairo, descendo pela ponta, atenção, vai levantar, Manoço, subindo, descendo, entrou o Leibinha, agora para Ronaldo, que o gol é fogo, gol! O gol não custou de Câmara Brasileira, é a loucura, é a festa, é a vibração da turma final de Viverde, gente sorrindo, gente chorando, gente desamaiando, gente cantando no Burumi, o gol não custou de Câmara Brasileira, o gol não custou de Câmara Brasileira, o gol não custou de Câmara Brasileira, 24 minutos, está a final do Burumi, Ronaldo número 9, o gol que pode valer o título de França, Palmeiras campeão paulista de 74, o gol.